registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mail do senhor Roberto da Silva Pacheco, recebido por meio do Fale com as Comissões, através do SIC nº 104907, em que cita o projeto de lei nº 542, de 2022, em tramitação na Câmara dos Deputados, que estabelece que não incorra em crime a poda ou corte de árvore quando o órgão ambiental responsável não atender no prazo de 30 dias a referida solicitação de corte ou poda justificáveis pelo risco iminente de acidente, e solicita que esta comissão adote uma decisão junto à Prefeitura de Belo Horizonte em relação ao corte e poda de árvores quando apresentarem risco de morte iminente dos moradores do bairro Betânia, uma vez que o projeto em questão ainda não foi aprovado. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 3.044-2021, 1.022, 1.104 e 1.185, todos de 2023, designado como relator deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei nº 1.845-2020, 1.943, 1.005, 1.006, 1.082, 1.141, 1.142, todos de 2023, 606, 2.015, 5.386, 2.018, 1.011, 1.029, 1.030, 1.066, 1.083, 1.099, 1.139, 1.140, 1.151 e 1.181, todos de 2023, designado como relator deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 4.896-2018, 2.386, 3.162, todos de 2021, 3.992, 2.022, 990, 1.018, 1.042, 1.044, 1.052, 1.085, 1.150, 1.169, 1.173, 1.188, todos de 2023, 2.505 de 2021, 1.015, 1.047, 1.050, 1.101 e 1.126, todos de 2023, designado como relator deputado Charles Santos. Projetos de lei nº 1.021, 1.092, 1.109, 1.192, todos de 2023, 2.243, 2.365, ambos de 2020, 2.651 e 2.844, âmbito 2021, 1.016, 1.025, 1.027, 1.071, 1.077, 1.110, 1.184, 1.190 e 1.210, todos de 2023, designado como relator deputado Dr. Jean Freire. Projetos de lei nº 1.012, 1.037, 1.051, 1.060, 1.064, 1.078, 1.116, 1.117, 1.130, 1.132, 1.153, 1.002, 1.038, 1.048, 1.049, 1.062, 1.065, 1.067, 1.072, 1.073, 1.122, 1.133 e 1.154, todos de 2023, designado como relator deputado Lucas Lasmar. Projetos de lei nº 4.102, 2017, 2.797, 2.956, ambos de 2021, 385, 1.013, 1.040, 1.068, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.155, 1.159, 1.168, 1.182, 1.189, 1.193 e 1.194, todos de 2023, 2.868 e 2.869, ambos de 2021, 1.032 e 1.134, ambos de 2023, designado como relator deputado Tiago Cota. Projeto de lei nº 5.385, 5.444, ambos de 2018, 948, 2.019, 3.338, 2.021, 996, 1.035, 1.039, 1.056, 1.069, 1.076, 1.076, 1.105, 1.111, 1.129, 1.144, 1.162, 1.171 e 1.183, todos de 2023, 1.132, 2.019, 3.652, 3.784, 3.866, todos de 2022, 1.008, 1.009, 1.010, 1.014, 1.017, 1.053, 1.057, 1.079, 1.086, 1.094, 1.118, 1.119, 1.120, 1.166, 1.167 e 1.180, todos de 2023, designado como relator deputado Zela Viola. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende os trabalhos para entendimento. Requerimentos que nós submeteremos à apreciação e votação da comissão. Requerimento apresentado pelo deputado João Magalhães, que está atuando em substituição para que seja apreciado, em primeiro lugar, na ordem do dia, as seguintes proposições. Projeto de lei 1295, 875, 406, 1055, todos de 2023, nesta ordem. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Zela Viola, que solicita que seja retirado de pauta os projetos de lei 5501, de 2018, 1232, de 2019, 334, de 2023 e 839, de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Zela Viola, que solicita que seja retirado de pauta os projetos de lei 206, 222, 928 e 1004, todos de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Celinho Sintrossel, solicitando que os projetos de lei 50, de 2020, 123, 125 e 734, todos de 2023, sejam colocados em último lugar na ordem do dia. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 1295, de 2023, primeiro turno. altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. De autoria do governador Romeu Zema, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Presidente, solicito a distribuição em avulso do parecer. É regimental, está distribuída em avulsos o projeto de lei. E o parecer, não é? Acendeu, não é? Não. Não é que não é o parecer, não é o parecer. Não é o parecer. É o parecer. É o parecer é esse? É o parecer. Obrigado. 875-2023, primeiro turno, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício das funções de magistério de administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e da outras providências. De autoria do governador Romeu Zema, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta casa por meio da mensagem número 32-2023, projeto de lei epígrafe dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício das funções de magistério de administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e da outras providências. A proposição em análise pretende dispor sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício das funções de magistério de administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. O governador do Estado, na exposição de motivos que acompanha a mensagem, destaca que O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental, número 915, declarou a não recepção pela Constituição da República do inciso 2 do artigo 116, do artigo 117 e dos artigos 125 a 128, da lei 7.109, de 13 de outubro de 1977, que contém o estatuto do pessoal do magistério público do Estado de Minas Gerais e do artigo 38 da lei 9.381, de 18 de dezembro de 1986, que institui o quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino. Nesse contexto, o projeto objetiva, a partir da adequação da legislação à Constituição da República e à Constituição do Estado, a contratação temporária para o exercício das funções de magistério, e de modo a garantir a prestação de serviço público nas áreas de educação básica, superior e profissional do Estado. Sobre o aspecto formal, aferimos que a temática se encontra inserida naquela de iniciativa privativa do governador do Estado, na medida em que se refere ao regramento e regime jurídico de uma categoria de agentes públicos, os contratados temporários, para atuar no âmbito da administração pública do Poder Executivo Estadual. Desta arte, o projeto em estudo dispõe sobre o assunto a fé da administração pública estadual, tendo fundamento, portanto, na autonomia do Estado, conforme os artigos 18 e 25 da Constituição da República. A própria Constituição da República, em seu artigo 37, inciso 9, prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A pertinência da proposição pode ser aferida pela justificação apresentada pelo governador do Estado, sobretudo em razão do vácuo normativo estabelecido pelo julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, nº 915, e o risco de prejuízo à continuidade e universalidade dos serviços públicos de educação. Nesse ponto, cumpre registrar que, em embargos declaratórios, houve modulação temporal dos efeitos da referida decisão judicial, de modo que ainda será possível a utilização do Instituto da Convocação, previsto no Estatuto do Magistério, até meados de 2024. Observamos, finalmente, que as questões meritórias do projeto serão apreciadas, no momento oportuno, pelas comissões de educação, de administração pública e de fiscalização financeira e orçamentária. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 875, de 2023. O parecer está em discussão. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas aqui da Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia ao líder do governo aqui na casa, deputado João Magalhães. Presidente, eu participo hoje da Comissão de Constituição e Justiça, em função de projetos de lei que afetam a educação. Nós temos alguns projetos na pauta, e esse é um dos projetos que fala sobre a contratação temporária das funções de magistério. Na semana passada, eu tive a oportunidade, na Comissão de Educação, de promover uma audiência pública a respeito, para que nós pudéssemos iniciar a discussão do conteúdo do projeto de lei. E faço já um alerta, porque nós precisaremos de muito esforço coletivo para transformar esse projeto inicial do governo em algo possível de ser aprovado na casa, sem que o projeto signifique redução de direitos e precarização das condições dos profissionais do magistério. Eu vou explicar. O projeto original do governo, ele faz uma diferenciação inaceitável entre diretores de escola, que têm vínculo efetivo, e, portanto, vão cumprir todo o seu mandato, e diretores de escola, que têm vínculo temporário, que não terão o direito, mesmo eleitos e nomeados, eleitos pela comunidade escolar e nomeados pelo governo, de cumprir todo o seu mandato. O governo, em audiência pública, não conseguiu, deputado Celinho, explicar a diferenciação. Está tendo uma redução, e, na minha avaliação, é um mecanismo de punição, quando o diretor de escola não é efetivo. Então, esse é um problema. O segundo problema do projeto, ele abre tanto leque para a contratação temporária que esse projeto, no texto original do governo, possibilitará contratação de funções de magistério que não sejam o do professor de educação básica previsto na carreira, com salários menores para exercer função de magistério. Isso é grave, porque é uma precarização que, hoje, a legislação estadual e nem a Constituição do Estado permite. A contratação no Estado, que é gigantesca, devemos ter, em média, 50% da rede estadual hoje contratada, ou é convocada ou contratada, tem uma característica importante, que é da impessoalidade. A regra é clara, você se organiza, você se inscreve, você disputa aquela vaga, são critérios muito impessoais. O texto original do governador traz uma pessoalidade, uma subjetividade ao estabelecer que tudo será organizado por regulamento. Diferente da legislação estadual, se não me engano, a 23.750, que nós aprovamos na legislatura passada, cujos critérios de contratação são estabelecidos em lei. Aqui, não. Os critérios serão resolvidos depois, em regulamento, que só Jesus deve saber qual é a regra desse regulamento, porque o governo não conversa com os sindicatos. Até a realização da audiência na Comissão de Educação, o governo não havia feito uma única reunião com as entidades representativas da área da educação, básica e superior. Então, como o governo não consegue ter mecanismos cotidianos de uma construção além de si mesmo, quando envolve servidores, e nós estamos falando de milhares de servidores, é preocupante quando regras não estão estabelecidas no corpo da lei. E essa é outra característica desse projeto de lei. O projeto de lei vai tratar sobre a educação básica e a educação superior. E, da mesma forma, há uma série de... Assim como na educação básica, de tratativas para que o governo aumente a sua política de nomeação por concurso público. Enfim, presidente, eu fiz uma pergunta ao governo, na audiência, que ficou sem resposta. Que garantias o governo nos dá de que este projeto, nos termos em que ele está construído, não gerará uma nova declaração de inconstitucionalidade? Aí eu acho que estou no lugar correto para fazer o debate. Porque as questões anteriores, elas são muito de mérito. Podemos discutir e resolvê-las nas próximas comissões. O projeto vai passar por mais três comissões. Mas o governo levou, o Estado de Minas Gerais levou, em muito pouco tempo, três declarações de inconstitucionalidade. Eu acompanhei todas. E não estou vendo, neste projeto de lei, nada que difere de uma nova declaração de inconstitucionalidade. Porque o Estado, na avaliação do STF, fez da excepcionalidade a regra. Então, aquilo que era por uma contratação temporária é a regra aqui no Estado. Se você tem 40%, 50% da sua rede estadual por contratação ou convocação, ou seja, vínculo temporário, significa que Minas Gerais faz, da exceção, uma regra da contratação. Este projeto de lei está na mesma dinâmica. Mesma dinâmica daquilo que já foi declarado inconstitucional pelo STF, que modulou os efeitos até o primeiro semestre de 2024. Então, o governo precisaria ter se esforçado um pouco mais para nos trazer um projeto de lei que tenha um conteúdo que desse uma segurança para os próximos processos de convocação e contratação. O governo teve a declaração de inconstitucionalidade da contratação temporária. Por isso que nós votamos um outro projeto de lei, que foi a 23.750. Teve a designação declarada inconstitucional. Aí o governo utilizou o mecanismo da convocação previsto no Estatuto do Magistério. E, rapidamente, o STF declarou que esse mecanismo também é inconstitucional. Ou seja, nós deveríamos ter avançado mais na nomeação de concurso público para demonstrar ao judiciário que o Estado está se esforçando para ter uma maioria de concursados e, portanto, de vínculo efetivo, dando aos atuais convocados e contratados o direito e a possibilidade de se tornar efetivo na rede estadual. Porque os convocados e contratados não têm carreira. Nós sabemos que o Estado praticou por seis meses vencimentos básicos abaixo do mínimo, que são casos das auxiliárias de serviços da educação básica. Então, eu vim aqui, vou acompanhar os projetos da educação, e esse é o primeiro que será votado pelos colegas aqui da comissão para trazer a preocupação. Tem conteúdo que se refere ao objetivo desta comissão, que é a questão da constitucionalidade, juridicidade, legalidade. E tem conteúdos que serão tratados nas comissões de mérito. Mas eu já faço o alerta do debate que esse é um projeto extremamente complexo, que o governo está aproveitando uma oportunidade que precisa ter autorização para continuar a contratação no ano que vem, porque senão eu nem tenho ano letivo no Estado. Mas ele está aproveitando uma oportunidade para fazer uma abertura geral de contratação no Estado. Inclusive, sob a justificativa de funções de magistério, precarizar e começar a contratar com salários menores do que professor da educação básica. Sob a justificativa que é função de magistério, mas não é o professor que está dentro da sala de aula. O governo está criando uma série de programinhas, projetinho, PR, não sei o quê, PI, prata, um monte de coisa acontecendo no Estado, com professores da rede estadual. E o nosso receio, por exemplo, é que ele passe a contratar esses mesmos profissionais, que hoje são professores da rede estadual, com salários menores, que é o que o projeto de lei original do governo possibilitará. Então, quero trazer essas considerações ao debate, à discussão desse projeto de lei, dizendo que nós teremos muito trabalho pela frente nesse segundo semestre para não fazer com que o projeto escancare mecanismos de contratação geral, que é o que o governo quer, pelo texto do projeto, cumpra a função de ter pessoal e condições de funcionamento das nossas escolas estaduais, mas não precarize a condição da professora, fazendo com que ela possa ser contratada com menos do vencimento básico, o que já é baixíssimo hoje, mas menos do vencimento básico praticado hoje pela rede estadual. São essas as minhas considerações. Só compartilhando, para finalizar, presidente, na audiência, nós tiramos o encaminhamento que eu espero que o governo esteja cumprindo, que é, a partir das considerações de todas as entidades presentes, naquela audiência, que aconteceu na última semana, o governo realizar reunião com as entidades sindicais para tentar avançar num texto de um projeto de lei que resolva esses e outros problemas que foram apresentados em audiência. Espero que as reuniões estejam acontecendo e que nós tenhamos uma boa resolutividade. Obrigada, presidente. Deputada Beatriz, eu, da condição de relator, até pela coerência nos posicionamentos e pela lealdade de princípios, eu confesso, V. Exª, que eu não me senti nem um pouco à vontade em relação a esse projeto. Tivemos reuniões muito importantes e produtivas com a consultoria, com o governo do Estado. Pontuamos que, na verdade, não precisava de nada disso. Dei até sugestões no sentido contrário de que a própria legislação já existente contemplaria de outra forma, apesar de que há imposições ao governo do Estado que também são inconstitucionais hoje no impedimento de realizar as contratações. Essa é outra discussão. Poderia ser, inclusive, objeto de um questionamento judicial e externei isso à consultoria. Eu não poderia deixar aqui, por lealdade ao debate, trazer tudo isso, essas informações. Não vi inconstitucionalidade no projeto, mas beirou a inconstitucionalidade. Muito próximo. E, quando isso chega tão próximo, não nos deixa confortáveis e à vontade, porque o direito é fruto de interpretação. E o governo é muito insensível nessa situação de poder se submeter a mudanças, mudanças construtivas, de modificações que podem aperfeiçoar os processos e necessidades. Eu fiquei mais de 20 anos dentro de prefeituras convivendo com a necessidade de contratação por excepcional interesse público. Há dois pontos fundamentais. Ela é temporária e ela é excepcional. Aqui em Minas, nós já vivenciamos exemplos catastróficos de modelos, que, inclusive, modelos jurídicos que sequer existiam. Por exemplo, a designação, que era um fruto de uma construção em Minas Gerais. Mas, em qualquer livro de direito administrativo, você não encontrava aquela terminologia, não encontrava aquele caminho para se dar a solução. Designação que se prosperou e ficou por anos, mais de 20 anos, criando, inclusive, a sensação no servidor de que ele era, sim, pertencente, de forma definitiva, nos quadros de pessoal do Estado. Quando, na verdade, não era. Não era. Vossa Excelência sabe e acompanhou muito bem isso. Nós não podemos aqui atampar o sol com a pineira. Você precisa de vaga? Faz concurso. É essa a regra. A contratação é exceção. Por isso que ela é excepcional. Ela é excepcional. E eu diria mais, excepcionalíssima, nos casos em que realmente se necessita realizar a substituição. Doença, a questão de falecimento, você precisa, ali, naquele momento de transição até que se realize o concurso, momentos ali onde houve um aumento significativo, momentâneo, que seja de uma demanda que não vá se perpetrar por muito tempo. Mas, mais uma vez, eu diria que o que nós estamos avançando aqui é simplesmente aquilo que eu tenho repetido aqui. não estou avançando nas questões de mérito. Eu estou aqui atento às questões de constitucionalidade. Se o projeto tivesse eivado de um vício totalmente claro e eminente de inconstitucionalidade, nós não estaríamos colocando para que ele avançasse. eu tenho certeza que, nas comissões seguintes, ele será objeto de um amplo e valoroso debate em relação a isso. Mas eu não poderia deixar de consignar essa questão. Ainda em discussão, o projeto. Não havendo discussão, eu informo que chegou à mesa uma proposta de emenda de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, da qual eu passo a leitura. Proposta de emenda número 1 ao projeto de lei número 875 de 2023. Acrescente-se onde convier. O Estado de Minas Gerais concederá desconto no percentual de 80% a todos os contribuintes que tiveram os seus veículos apreendidos em razão de imposto atrasado ou qualquer outro motivo que tenha impedido a sua circulação. Parágrafo 1º O desconto estabelecido no capto será incidente sobre multas e diárias dos pátios. Parágrafo 2º O órgão de trânsito estadual deverá baixar o registro após cinco anos da ocorrência de furto ou roubo do veículo. Os dados do respectivo proprietário daquele bem. Sala das Comissões 22 de junho de 2023 Deputado Alencar da Silveira Este relator opina pela rejeição da emenda por total incompatibilidade do conteúdo e com a matéria que está sendo apreciada no presente projeto. Eu vou submeter o projeto o parecer em votação salvo a emenda apresentada. O parecer está em votação salvo a emenda apresentada. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Eu vou submeter à comissão a apreciação da proposta de emenda número 1 apresentada pelo deputado Alencar da Silveira Júnior com a opinião contrária do relator pela rejeição da emenda. Os deputados que aprovam a emenda permaneçam como se encontram. Os deputados que a rejeitam se manifestam. Está em votação a emenda. A emenda foi rejeitada. Projeto de lei 406 de 2023 primeiro turno altera as leis número 15 301 de 10 de agosto de 2004 que institui as carreiras do grupo de atividade de defesa social do poder executivo 15.293 de 5 de agosto de 2004 que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do estado e 20.010 de 5 de janeiro de 2012 que dispõe sobre o sistema de ensino da polícia militar do estado de Minas Gerais de autoria do governador Romeu Zema Neto da minha relatoria e por questão regimental eu vou distribuir os avulsos pela ordem presidente vossa excelência convocará outra reunião hoje ao final nós vamos só fazer o entendimento se hoje ou amanhã provavelmente que amanhã posso falar claro o outro projeto de lei que me motivou a vir a comissão de constituição e justiça é o projeto de lei 406 presidente eu ia com o quórum de votação de vossa excelência e eu pediria vistas do projeto o projeto é grave o projeto é grave e já compartilho a informação o projeto ele cria novas escolas colégios tiradentes ok mas o projeto extingue mais de 6 mil cargos na educação básica e o projeto não passará pela comissão de educação ciência e tecnologia da casa o projeto retira uma 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 promoção da carreira do professor que é o doutorado quer dizer nós é o mesmo projeto de lei que tramitou na legislatura passada nós fizemos uma audiência pública aqui na casa que o governo do estado se recusou a participar se recusou a prestar esclarecimentos de onde sairão esses mais de 6 mil cargos pebe especialista pebe é professor de educação básica especialista auxiliar de serviço de educação básica e diretor de escola esses cargos estão flutuando por aí ninguém está preenchendo esses cargos está retirando esses cargos de qual escola de quais escolas quem ficará prejudicado com a extinção desses cargos porque no colégio Tiradentes é outra carreira não é o pebe da educação básica da 15.294 ou 5 não é o professor da 15.301 são carreiras distintas e tudo bem que nós estamos na comissão que vai discutir legalidade juridicidade e constitucionalidade mas na política que nós sabemos que quando um projeto começa a tramitar e sai da CCJ a perspectiva é da tramitação nas demais comissões então de onde sairão esses cargos quem vai ficar prejudicado quais escolas deixarão de existir para que mais de 6 mil cargos da educação básica sejam extintos o governo nunca explicou por isso eu sou contra o início da tramitação desse projeto agora deputado João Magalhães porque nós precisávamos no mínimo de ter acesso às informações que o governo sempre se recusou a fornecê-las nós fizemos audiência pública e o governo não apareceu vamos fazer outra na comissão de educação aí o governo não explica a mágica que vai ser a extinção de mais de 6 mil cargos de onde essas pessoas estão de onde elas serão retiradas que escolas serão extintas a experiência da escola estadual Nossa Senhora da Paz em Araguari foi traumática de uma comunidade que queria a continuidade da escola como estava negociações políticas do governo com um deputado fez com que a escola fosse extinta para um outro modelo que a comunidade não queria eu respeito o modelo do colégio Tiradentes mas o colégio Tiradentes não é educação básica universal o estado tem o dever de ofertar a educação básica à sua população e outras modalidades ele oferta mas ele não pode ofertar acabando com a escola de educação básica e é isso que o governo fará com a extinção de cargos porque eu já sei várias escolas que o governo visitou que o governo quer acabar com a escola estadual não conseguiu fazê-lo porque esse projeto de lei não foi aprovado na Assembleia então nós estamos diante da extinção de várias escolas de mais de 6 mil cargos sem que a comunidade no caso da extinção da escola seja consultada você não pode substituir uma escola estadual por um colégio Tiradentes pessoal colégio Tiradentes pode existir onde ele quiser existir mas não no lugar de uma escola da educação básica porque o acesso é diferente a obrigação do estado é com a escola da educação básica e não com o colégio Tiradentes ele está acrescentando numa modalidade muito específica que não pode substituir uma escola de educação básica o projeto como está fará isso e a gente não tem acesso nem às informações para entender quais escolas serão extintas quais escolas perderão cargos porque o estado não forneceu nenhuma informação e a aberração de retirar o doutorado da carreira do professor da educação básica então eu já faço as minhas considerações que eu vim por causa desse projeto também e já compartilho com os colegas e a tramitação ela é desrespeitosa com a categoria porque ela está substituindo um por outro perfeito governo querer avançar com o colégio Tiradentes não tenho nada contra eu tenho contra extinguir mais de 6 mil cargos eu tenho contra demitir auxiliar de serviço da educação básica eu tenho contra demitir professor da educação básica porque não são as mesmas carreiras elas não se comunicam e eu sou contra extinguir escola estadual porque eu estou vivendo uma luta que eu não imaginava que professora fosse viver aqui a gente luta contra fechamento de escola depois da pandemia deputado Leleco a luta todo dia é contra a diminuição de escola estadual e o projeto nos termos que ele está ele diminui a educação básica eu não acho que é o lugar do parlamento mineiro diminuir escola promover demissão com extinção de cargos e precarizar carreira de professor com extinção de nível de carreira que é o que o projeto original do governo propõe são essas as minhas considerações que eu já deixo compartilhadas para o momento que os colegas fizerem a votação do projeto obrigado presidente não não está em discussão não é porque foi distribuída a VUS foi só a consideração com a deputada Beatriz eu queria pedir a palavra pela ordem vou conceder em deferência a vossa excelência presidente é só para deixar registrado aqui eu queria deixar consignado o seguinte a proposta o PL 406 de 2023 ele realmente ele visa ampliar as unidades do colete iradentes vinculadas a polícia militar que é uma modalidade de ensino que vem dando certo presidente e é uma modalidade de ensino que vem alcançando excelentes resultados no estado de Minas Gerais e é óbvio que eu particularmente não sou a favor de extinção de determinados cargos em outra área mas eu acredito que durante a tramitação da matéria nós vamos encontrar aqui eu diria o melhor termo para que resguarde não só a secretaria de educação mas também ampliação dos colégios tiradentes da polícia militar repito é uma política pública muito bem acertada e nesse ponto eu concordo com o governo por outro lado presidente vossa excelência eu fiz questão de fazer essa consideração e vossa excelência do triângulo e eu participei dos debates sobre a criação do colete tiradentes lá em Araguari cuja a iniciativa e a intermediação política coube ao deputado Raul Belém e posteriormente presidente eu visitei o colégio tiradentes em Araguari até porque também destinei emenda parlamentar para a compra de equipamentos e posso assegurar a vossa excelência que a escola está muito bem administrada lá em Araguari e que houve sim uma aceitação muito boa por parte daquelas pessoas do entorno onde a escola foi instalada e eu tenho certeza presidente que ela continuará eu diria apresentando bons resultados na cidade de Araguari o colega Raul Belém não se encontra aqui presente nesse momento mas se vossa excelência depois tiver a curiosidade de perguntar eu fiz a visita à escola pessoalmente eu conversei com várias pessoas que lá estavam não só da administração e o feedback que a administração do colégio tiradentes teve em Araguari foram os melhores por parte da população do seu entorno então é bom deixar isso claro porque senão a gente fica sem contraponto e o deputado Raul Belém poderá depois num segundo momento falar sobre a instalação do colégio tiradentes portanto que venha mais colégio tiradentes que outros sejam instalados no estado porque a procura por ele presidente é enorme em todas as regiões do estado há uma procura enorme pelo colégio tiradente como uma boa política nessa área de educação e eu tenho certeza que durante a tramitação da matéria o projeto será bem lapidado e bem construído seja lá na comissão de administração pública na fiscalização onde o projeto também será eu diria percorrerá essas comissões mas eu queria deixar isso aqui consignado presidente eu sei que vossa senhora tem uma pauta extensa aqui então portanto apenas registrar e agradecer a vossa senhora pela atenção perfeitamente projeto de lei 1055 de 2023 primeiro turno ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados do Espírito Santo Minas Gerais Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Santa Catarina e São Paulo com a finalidade de construir o consórcio de integração dos estados do sul e sudeste do Brasil de autoria do governador Romeu Zema de minha relatoria da qual também irei fazer a distribuição dos avulsos proposta de emenda à construção número 13 de 2023 primeiro turno altera o artigo 160A da construção do estado de autoria dos deputados Arley Santiago Adriana Alvarenga Ale Portela Arnaldo Silva Caporezo Charles Santos Chiara Biondini Coronel Sandro delegado Cristiano Xavier deputado doutor Paulo deputado Duarte Bechir deputado Enes Cândido deputado Grego da Fundação deputado Gustavo Aladares deputado Ione Pinheiro deputada Leninha deputado Lucas Lasmar deputada Lute Falcão deputada Marli Ribeiro deputado Mauro Tramonte deputada Nayara Rocha deputado Noraldino Júnior deputado professor Wendel Mesquita deputado Rafael Martins deputado Sargento Rodrigues deputado Tiago Cota relatoria do deputado Zella Viola o qual indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zella Viola tendo como primeiro signatário deputado Arlen Santiago a proposta em análise altera o artigo 160A da Constituição do Estado a proposta em epígrafe em síntese propõe acrescentar ao artigo 160A da Constituição do Estado do parágrafo 7º segundo o qual a transferência especial poderá ser repassada em ano de eleição diretamente a hospitais filantrópicos e santas casas em que atuem de forma complementar ao sistema único de saúde bem como para associações de pais e amigos dos excepcionais asilos e vilas vicentinas desde que possuam o certificado de entidades beneficentes de assistência social apresentada a síntese da proposição passamos a opinar sobre os aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema no que se refere a iniciativa a proposta atende ao disposto no inciso 1º do artigo 64 da Constituição do Estado pois foi subscrita por mais de um terço dos membros do Legislativo em relação ao seu conteúdo a proposição merece alguns ajustes cabe lembrar que nos termos do artigo 22 inciso 1º da Constituição da República compete privativamente à União legislar sobre direito eleitoral no exercício dessa competência legislativa a União editou a lei federal número 9.504 de 30 de setembro de 1997 que estabelece normas para as eleições e entre elas em seu artigo 73 constam as condutas vedadas em ano eleitoral sendo assim ao pretender disciplinar tema relacionado às transferências de recursos para entidades privadas em ano eleitoral não pode o Estado adentrar na seara do direito eleitoral e menos ainda criar regras de direito administrativo e financeiro que não se encontrem em consonância com a legislação eleitoral por outro lado também não seria viável a proposta de utilização da transferência especial para o repasse de recursos a entidades privadas uma vez que esse modelo destoa dos parâmetros previstos na Constituição da República por esse motivo foram necessários ajustes na proposta no que tange a relação da transferência de recursos para entidades privadas em ano eleitoral formulamos assim o substitutivo número 1 que consta na conclusão deste parecer a proposição nesse novo formato não mais adentrará na seara do direito eleitoral mas em matéria de direito financeiro e administrativo temática que se encontra dentro das competências legislativas concorrente e remanescente a que se referem os artigos 24 e 25 da Constituição Federal a título de exemplo o Estado de Minas Gerais atuou no mesmo campo de competências ao editar a resolução conjunta SEGOV Secretaria Geral e AGE número 1 de 5 de 1 de 2022 o que denota a competência para tratar do mesmo tema por meio do poder constituinte derivado reformador por fim na expectativa de haver apontado um caminho possível para a proposição arremetemos a comissão especial a quem compete com base nos elementos fáticos de que dispõe o estudo e pronunciamento sobre o mérito da matéria ante o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição número 13 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir reditido substitutivo número 1 acrescenta os parágrafos 20 e 21 ao artigo 160 da Constituição do Estado a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o artigo 160 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar acrescidos os seguintes parágrafos 20 e 21 artigo 160 parágrafo 20 é permitido em ano eleitoral repasse de recursos públicos para organizações da sociedade civil vinculados à execução de convênios contratos e demais instrumentos de parceria quando a execução do seu objeto não envolver a distribuição gratuita de bens valores ou benefícios à população ou à entidade privada parágrafo 21 por não configurar distribuição gratuita de bens valores ou benefícios é vedada em ano eleitoral a recusa do repasse dos recursos nas hipóteses previstas no artigo 1 bem como a recusa da prática dos atos necessários à sua concretização não se enquadrando em hipóteses de impedimento de ordem técnica apta a inviabilizar a execução de programações orçamentárias originárias de emendas parlamentares impositivas artigo 2 esta emenda à constituição entra em vigor no dia 1º de janeiro do exercício subsequente ao de sua publicação parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei complementar número 35 de 2023 primeiro turno regulamento parágrafo 19 do artigo 36 da constituição do estado que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social e da outras providências de autoria do governador Romeu Zema relatoria do deputado Zela Viola da qual eu indago está em condição da emissão do parecer em condição senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria do governador do estado encaminhado por meio de mensagem número 76 de 2023 o projeto de lei complementar em epígrafe regulamento parágrafo 19 do artigo 36 da constituição do estado que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social e da outras providências conforme determinado pela presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regime interna por guardar em semelhança entre si houve anexação a esta proposição do seguinte projeto de lei complementar número 79 de 2022 de autoria do deputado professor Wendel Mesquita a proposição em exame pretende regulamentar o parágrafo 19 do artigo 36 da constituição do estado que dispôs sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social e da outras providências segundo a mensagem o presente projeto tem por objetivo regulamentar o referido dispositivo constitucional visando estabelecer o rol das doenças incapacitantes e os requisitos para concessão de imunidade tributária e seus portadores de modo a assegurar o direito constitucionalmente garantido nos termos do artigo primeiro nos termos do artigo primeiro são beneficiários da imunidade tributária de que trata o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado os servidores públicos civis aposentados e os pensionistas por sua vez o artigo segundo estabelece o rol das doenças incapacitantes para fins de concessão de imunidade e ressalta em seu parágrafo único que a imunidade tributária será concedida ao beneficiário ainda que a doença incapacitante seja contraída após a aposentadoria ou instituição da pensão sob o ponto de vista da iniciativa para deflagração do processo legislativo constata-se que nos termos do artigo 66 inciso terceiro a linha C da Constituição Estadual são da iniciativa privativa do governador as matérias sobre regime de previdência e regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta autárquica e fundacional assim quanto a esse ponto não há qualquer vício de inconstitucionalidade quanto ao aspecto da competência legislativa destacamos que nos termos do artigo 24 inciso primeiro e décimo segundo da Constituição Federal é competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre o direito tributário e previdenciário dessa forma não há óbvices jurídicos à tramitação da matéria o projeto de lei complementar número 79 de 2022 anexado a esta proposição também objetiva tratar do rol de doenças incapacitantes mas no bojo da lei complementar número 64 de 2002 destacamos que o rol de doenças incapacitantes trazida na proposição anexada é mais amplo que o rol de doenças prevista na já citada lei federal número 7.713 de 1988 o qual segundo consta na mensagem do governador é atualmente utilizado como parâmetro para aplicação da imunidade tributária as comissões de mérito subsequentes poderão avaliar detidamente a proposição principalmente no que se refere aos seus impactos orçamentários e financeiros em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do PLC número 35 de 2023 informe que chegou à mesa duas propostas de emenda de autoria do deputado Cristiano Silveira proposta de emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 35 de 2023 acrescente-se ao artigo segundo o seguinte parágrafo segundo transformando-se seu parágrafo único em parágrafo primeiro parágrafo segundo para os fins de concessão da imunidade tributária de que trata esta lei equipara-se a condição descrita no capítulo transtorno do espectro autista TEA e demais transtornos do neurodesenvolvimento que venham a acarretar a incapacitação conforme laudo pericial proposta de emenda número 2 ao projeto de lei complementar número 35 de 2023 desde a seguinte artigo 4 a decisão que concedeu a imunidade tributária retroagirá os seus efeitos à data de obtenção do laudo pericial o parecer está em discussão com as emendas para discutir presidente para discutir deputada Beatriz Serqueira presidente eu acho que agora eu componho o quórum de vossa excelência para votação aqui na comissão não é isso olha só para esquecer o deputado Lucas chegou a sua substituição era em relação mas discutir eu ainda posso é porque eu votaria contrário a esse projeto então quero explicar os motivos o projeto nós tínhamos uma legislação estadual que reconhecia a gravidade de doenças para o pagamento de integralidade de proventos de aposentadoria de servidores esse projeto de lei do governo do estado ele não reconhece aquilo que já estava protegido por legislação estadual então o projeto de lei do governo no seu conteúdo ele exclui e eu quero compartilhar com os colegas o que o governo então está excluindo que era previsto em legislação estadual porque o projeto ele visa regulamentar algo que é federal então está copiando o que a nível federal já é regulamentado mas nós tínhamos no âmbito do estado uma proteção um pouco maior que não impossibilita que o estado a mantenha então nós tínhamos na legislação estadual ainda a proteção a quem tinha artrite reumatoide fibrose cística lupus eritimatoso disseminado pênfigo foliáceo que nós poderíamos manter na legislação eu não entendi por qual motivo o governo do estado o governador retirou pessoas que têm essas doenças do mesmo rol de isenção que já era prevista na legislação complementar do estado e nós temos alguns problemas no projeto de lei que eu vou compartilhar com os colegas o governo vai estabelecer que a necessidade do laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União dos Estados etc. para a realização do requerimento gente, vocês já viram como é que é o sistema de perícia do estado? é uma tragédia completa as pessoas têm que se deslocar por quilômetros e não são poucos para ter o acesso a perícia não é descentralizada é por polos então você impõe a pessoa que já tem doença para o gozo de um direito que ela lhe é assegurado por lei deslocamentos grandes de um sistema de perícia que não está que já não atende a atual capacidade que o estado precisa e o estado não investe na sua perícia oficial mas o grave é que para o requerimento para que a pessoa presente o postulante ao direito você precisa de um sistema do estado que não é feito em tempo hábil para proteger a pessoa que já tem a doença então é para o requerimento não é nem para usufruir o direito é só para ele apresentar o requerimento do direito e não tem retroatividade para os requerimentos realizados após a publicação da lei o texto original do governo ainda não possibilita que a partir do momento em que o servidor apresentar o requerimento ou do laudo que é uma das emendas ele tenha o direito de receber então vai ficar discricionário do estado quando ele vai reconhecer esse direito da pessoa após a publicação que for requerido após a publicação da lei então de novo o projeto do governo todos os projetos do governo tem algum problema de novo o projeto do governo traz problemas diminui direitos e acho que a comissão de constituição e justiça poderia já ter ajudado a resolver isso e não excluir doenças que já estavam previstas na lei complementar 64 está diminuindo o direito daqueles que já tinham o direito reconhecido por legislação estadual então as minhas considerações presidente por isso se eu compusesse o quórum aqui desta comissão eu votaria contrário esse projeto por essas razões obrigado ainda em discussão não havendo discussão eu indago ao relator sobre a sua posição em relação às emendas apresentadas senhor presidente eu opino pela rejeição das emendas não ser contrário ao teor delas mas como gera impacto orçamentário eu acho que seria mais adequado a apresentação e a discussão tanto dos efeitos retroativos como a deputada Beatriz aqui falou como do rol de doenças na comissão de fiscalização financeira orçamentária onde vai poder ser feito um estudo mais aprofundado acerca dessas questões de matéria mas acredito que a gente aqui deveria estar prezando pela celeridade e tramitação encerra-se a discussão esta presidência esclarece aos deputados que conforme o artigo 264 regimento interno o encaminhamento de votação da proposição deve ser feito no seu todo em conjunto com as emendas mesmo que a votação se dê por partes informa ainda que anunciada a votação essa poderá ser encaminhada para o prazo de 10 minutos pelos membros desta comissão está em votação o parecer salve emendas apresentadas os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer nós vamos submeter agora as emendas a apreciação desta comissão com o parecer pela rejeição das emendas por parte do relator as emendas estão em votação os deputados que as aprovam permaneçam como se encontram aqueles que as rejeitam se manifestem as emendas foram rejeitadas projeto de lei 181 de 2023 primeiro turno cria multa administrativa no âmbito do estado para a pessoa que invadir local destinado a culto religioso ou impedir ou perturbar cerimônia religiosa e da outras providências de autoria da deputada Ale Portela em reunião anterior foi concedido vista do parecer que conclui pela judicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 a requerimento do deputado doutor Jean Freire em discussão o parecer já apresentado pelo deputado Tiago Cota não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3.232 de 2021 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a corporação musical Padre Trigueiro do município de Bonfim e da outras providências de autoria da deputada Ione Pinheiro relatoria do deputado Zela Viola do qual o indago está em condição da emissão do parecer em condições seu presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria da deputada Ione Pinheiro a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado a corporação musical Padre Trigueiro do município de Bonfim e da outras providências a proposição em análise reconhece como de relevante interesse cultural do estado a corporação musical Padre Trigueiro do município de Bonfim sobre a importância para legislar sobre a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere a união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico pois bem é necessário mencionar que recentemente esta comissão passou a entender que é mais adequado a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual isso porque como se sabe a legislação federal dá sentido específico a terminologia e a declaração de patrimônio cultural relacionando ao conceito de um ato administrativo que descreve registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural esse vem sendo o entendimento desta comissão assim com a finalidade de aprimorar a redação do projeto e impedir eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes já que a declaração como patrimônio cultural depende de análise e deliberação dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural apresentamos o substitutivo número 1 que reconhece a relevância da manifestação popular no território estadual em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.232 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a corporação musical padre Trigueiro do município de Bonfim a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica reconhecida como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei número 24.219 de 15 de julho de 2022 a corporação musical padre Trigueiro no município de Bonfim artigo 2 o reconhecimento de que trata esta lei conforme dispõe o artigo segundo da lei número 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3 esta lei entre em vigor na data de sua publicação parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3.872 de 2022 primeiro turno reconhece como relevante interesse cultural do estado o estabelecimento denominado bar do bolão no município de belo horizonte de autoria do deputado João Vítor Xavier relatoria do deputado Tiago Cota que o indago está em condição da emissão do parecer uma palavra ao deputado Tiago Cota de autoria deputado João Vítor Xavier o projeto em epiga reconhece como relevante interesse cultural do estado o estabelecimento denominado bar do bolão no município de belo horizonte nesse contexto foi aprovada nessa casa a lei 24.219 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado de minas gerais a partir da vigência da nova lei essa comissão passou a observar um padrão para esse tipo de proposição e com o objetivo de adequar o projeto ora discutido a esse padrão apresentamos o substitutivo que consta na conclusão deste parecer em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.872 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir representado reconhece como relevante interesse cultural do estado de minas gerais o bar do bolão localizado no município de belo horizonte artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 o bar do bolão localizado no município de belo horizonte artigo 2 reconhece que trata esta lei conforme dispõe artigo 2 da lei 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3 essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o relatório esse é o meu parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3.958 de 2022 de 2022 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Piraúba o imóvel que especifica de autoria do deputado Cásso Soares de minha relatoria a qual passa a leitura do parecer de autoria do deputado Cásso Soares o projeto de lei epíquio tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Piraúba o imóvel que especifica publicada no diário legislativo de 6 de 10 de 2022 a matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública cabe a este órgão colegiado preliminarmente apreciar os aspectos jurídico constitucional e legal da proposição nos termos do artigo 188 e do artigo 102 inciso 3 alineado regimento interno na reunião de 7 do 3 de 2023 esta relatoria solicitou nos termos do artigo 301 do regimento interno fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado e Governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel se haveria algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada e a Prefeitura Municipal de Piraúba para que declarasse sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar de posse das respostas passamos a análise da matéria trato o projeto de lei número 3.958 de 2022 de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Piraúba o imóvel com a área de 960 m² situado no bairro Boa Vista naquele município registrado sobre o número 12.282 as folhas 105 versos do livro 3V no cartório de registro imóveis da comarca de Rio Pomba o parágrafundo do artigo primeiro da proposição estabelece que o bem será destinado ao abrigo de nova sede na unidade básica de saúde UBS doutora Ana Lúcia Boim de Freitas o artigo segundo determina a reversão do imóvel ao patrimônio do estado se exaurido o prazo de 5 anos contado da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada em sua justificação o autor indica que a UBS existente possui uma estrutura física defasada que não atende as normas previstas na NBR 9050 barra 15 ademais de acordo com o sistema de informação de atenção básica em 2022 a população assistida pela unidade era de 2.704 usuários cerca de 23,2% da população do município por fim o autor argumenta que a doação do bem é de suma importância para abrigar uma nova sede para referir o BS as regras básicas que condicionam a alienação de bens imóveis da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis o dispositivo excepciona a exigência de processo estatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei há que se observar também o artigo 105 da lei federal número 14.133 de 2021 que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis o inciso 1 desse dispositivo exige autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade de leilão dispensada esta última no caso de doação em acréscimo essa norma determina a subordinação da transferência de domínio ao interesse público cabe observar que o prefeito de Piraúba por meio dos ofícios 114.222 e 26.23 manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão pois é necessária a construção de uma nova sede para o BS a fim de adequá-la às normas de acessibilidade e ampliar sua capacidade de atendimento à população ainda por meio do ofício 25.23 informou que o município teve a necessidade de unificar os registros de imóveis em Guarani atual comarca e dessa forma o imóvel se encontra com o documento atualizado sobre a matrícula 13.864 por sua vez a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 299 de 2022 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio da qual este órgão concordou com a doação do bem considerando que o município de Piraúba já o utiliza que o imóvel trará benefício à população local e que o Estado não tem outros planos para sua utilização nesses termos não há óbvio essa tramitação da matéria porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de adequar à redação da proposição à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela jurisdicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.958 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autorizo o poder executivo a doar ao município de Piraúba o imóvel que especifica artigo 1º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Piraúba o imóvel com área de 960 metros quadrados situado na rua Albuína de Aquino número 118 bairro Boa Vista naquele município registrado sobre o número 13.864 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Guarani parágrafo único o imóvel que se refere o capto destina seu funcionamento de uma unidade básica de saúde artigo 2º o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contado da laboratura da escritura pública de doação não lhe tivesse dada a destinação prevista no parágrafo fundo do artigo 1º artigo 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 4.080 de 2022 turno único primeiro turno autoriza o poder executivo a instituir delegacias especializadas para atendimento a pessoas com deficiência e da outras providências de autoria do deputado cristiano silveira de minha relatoria da qual estou apresentando requerimento para que seja baixada a inteligência junto a polícia civil do estado de minas gerais para que informe sobre a existência e o funcionamento de delegacias especializadas para atendimento a pessoa com deficiência na estrutura do órgão bem como sobre a estimativa de impacto financeiro e orçamentário para a instituição de tais delegacias o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei número 9 de 2023 primeiro turno acrescenta o artigo 1º a lei 10.379 de 10 de janeiro de 1991 que reconhece oficialmente no estado como meio de comunicação objetiva e de uso corrente a linguagem gestual codificada na linguagem brasileira de sinais libras de autoria do deputado grego da fundação relatoria do deputado Tiago Cota a quem eu indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra do deputado Tiago Cota de autoria do deputado grego da fundação a proposição epíquica acrescentou o artigo primeiro a linear a lei 10.379 de 10 de 91 que reconhece oficialmente o estado como meio de comunicação objetiva e de uso corrente de linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais libras a proposta consiste na inclusão do artigo primeiro alineado referida a lei para que nela constam diretrizes de atendimento adequado das pessoas surdas ou com deficiência auditiva no caso duas diretrizes são estabelecidas no inciso primeiro o apoio ao uso da difusão de libras e no inciso segundo fomento a disponibilização nos serviços de atendimento ao público de recursos de comunicação em formato acessível o autor justifica a proposição demonstrando que por determinação legal o estado deve disponibilizar profissionais intérpretes da língua de sinais nas repartições estaduais que atendem ao público externo e qualificar servidores públicos estaduais para esse fim assim aduz o autor que a finalidade do projeto é ampliar a disponibilidade de recursos comunicacionais acessíveis a serem utilizados para a inclusão de pessoas surdas ou com deficiência auditiva vale registrar ainda a luz do conteúdo da matéria e de sua justificação que as diretrizes contidas nas propostas estão em consonância com o artigo 9 da lei federal número 13.146 de 6 de julho de 2015 que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência do ponto de vista jurídico formal não há óbvio a tramitação da matéria a qual se insere no âmbito de competência legislativa concorrente visto que a competência para a legislação sobre a proteção e integração das pessoas com deficiência consta no inciso 14 do artigo 24 da Constituição da República como conclusão diante do exposto concluímos pela juridicidade legalidade constitucionalidade do projeto de lei 9 de 2023 na forma apresentada presidente esse é o nosso relatório parecer o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 146 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a política de apoio aos municípios afetados por grande circulação de pessoas em virtude de bens do Estado de autoria do deputado doutor Jean Freire relatoria do deputado Tiago Cota aqui em Indaco está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Tiago Cota de autoria do deputado Jean Freire a proposta dispõe sobre a política de apoio aos municípios afetados por grande circulação de pessoas em virtude de bens do Estado publicação do diário oficial do diário do legislativo de 9 de 3 de 2003 foi o projeto distribuído para a comissão de condições de justiça de assuntos principais de regionalização de desenvolvimento econômico e de fiscalização financeira e orçamentária cabe nos termos regimentais examinar a diversidade e legalidade da matéria o projeto de lei 363 de 2019 foi anexado ao presente projeto de lei nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno cabendo-nos igualmente nos manifestar a respeito do seu conteúdo nos termos do artigo 24 do inciso 9 do inciso 4 da Constituição da República ao Estado foi conferida a competência subliminal para legislar sobre conservação da natureza e proteção do meio ambiente além disso por força do artigo 25 para primeiro da Constituição da República foi reservado a este ente legislar acerca do desenvolvimento econômico e turístico de seu território estabelecendo regras importantes para sua sustentabilidade quanto ao aspecto da iniciativa a matéria em questão não se encontra inserida no rol taxativo de exclusividade de determinado órgão ou autoridade podendo portanto ser deflagrada por iniciativa parlamentar por fim com relação ao conteúdo entendemos que a vinculação das receitas geradas pelos parques estaduais demanda análise e discussão da sua compatibilidade com as peças orçamentárias cuja iniciativa é do poder executivo conforme a linha do inciso terceiro do artigo 66 da Constituição do Estado portanto antes o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 146 de 23 com a emenda primeira a seguir redigida emenda número 1 suprime suprima-se o parágrafo único do artigo 4º parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 353 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Caratinga o imóvel que especifica de autoria do deputado João Magalhães relatoria do deputado Tiago Cota indaga o relator se está em condição da emissão do parecer condições presidente com a palavra o deputado Tiago Cota de autoria do deputado João Magalhães o projeto de lei em PIG fatoriza o poder executivo doar ao município de Caratim o imóvel que especifica cabe a esse órgão colegiado o exame preliminar da proposição o aspecto jurídico constitucional e legal conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 3 alinhado ao regimento interno em 9 de 5 de 2003 essa relatoria solicitou se o projeto nos termos do artigo 301 do regimento interno encaminhado ao autor para que enviasse o memorial descritivo da área a ser desmembrada e a secretaria do estado de governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbvio para transferência do domínio pleiteada de posse das respostas passamos a análise da matéria a prefeitura a prefeitura a prefeitura municipal de caratinga solicita o imóvel conforme se deprende da leitura do ofício 83 de 2023 em que esclarece que almeja a área anexa ao prédio da escola estadual José Augusto Ferreira atualmente em utilização por parte do estado para suprir a demanda da área fins do estacionamento e depósito de materiais a secretaria de estado de governo em resposta a essa relatoria encaminhou a nota técnica de número 167 de 2023 da secretaria do estado de planejamento e gestão por meio do qual esclareceu que o estado não tem planos de utilização do bem e que sua doação proporcionará benefícios à população local indicou porém que a área pretendida faz parte do imóvel maior em vista do exposto será necessário esclarecer que para a concretização da doação da área deverá ser feito o desmembramento o que está configurado em memorial descritivo já apresentado pelo autor quando da propositura do projeto assim embora não haja óbvio a tramitação da matéria e análise apresentamos ao fim deste parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto a técnica legislativa informar sobre o desmembramento da área almejada e incluir anexo com o memorial descritivo do terreno ao ser doado em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 353 de 2003 a forma do substitutivo número 1 a ser redigido substitutivo número 1 artigo 1º fica o poder executivo autorizado do área do município de caratinga o imóvel do imóvel com área de 11.544 e 51 metros quadrados a ser desmembrado conforme descrição do anexo desta lei do imóvel da área total de 27.893 e 62 metros situado na rua deputado José Augusto centro naquele município registrado sob o número 26.405 no livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Caratinga parágrafo único o imóvel a que se refere o CAPT destina-se ao funcionamento do hospital Nossa Senhora Auxiliadora artigo 2º do imóvel de que se trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados a laboratório da escritura pública da doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 544-2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Coronel Pacheco o imóvel que especifica de autoria do deputado José Guilherme relatoria do deputado Zé Laviola indago ao relator se está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência a prefeitura municipal de Coronel Pacheco e a secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 626-2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho de rodoví que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Munhoz a área correspondente de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho relatoria do deputado Tiago Cota aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Tiago Cota excelentíssimo senhor presidente da comissão de constituição e justiça o deputado que subscreve requer na condição de relator do projeto 626-2023 de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Munhoz a área correspondente requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição baixada em diligência da secretaria de estado de governo para que se manifeste sob a viabilidade da matéria esse é o meu requerimento presidente requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram requerimento está aprovado projeto de lei 788-2023 primeiro turno declara como patrimônio histórico cultural e social de natureza material e material de Minas Gerais o garimpo artesanal no distrito de Antônio Pereira em Ouro Preto de autoria do deputado Aleco Pimentel relatoria do deputado Tiago Cota a que o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Tiago Cota de autoria do deputado Léleco Pimentel a proposição em epígrafe declara como patrimônio histórico cultural e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais o garimpo artesanal no distrito de Antônio Pereira em Ouro Preto publicado no diário do legislativo 26 de 5 de 2023 o projeto foi distribuído para as comissões de Constituição e Justiça e de Cultura de acordo com a justificativa apresentada pelo autor o garimpo artesanal de Antônio Pereira é a expressão maior de um processo cultural de permanência e de pertencimento processo esse que é material e também econômico sendo fonte de renda de famílias da região há séculos em que pese três séculos depois em uma disputa territorial e econômica marcada por um processo oposto ao artesanal as grandes mineradoras lançarem mão de instrumentos mecânicos para a produção em alta escala o garimpo de Antônio Pereira caracterizado pelo trabalho manual e pela subsistência das famílias resiste sob uma tradição artesanal sob o prisma jurídico a Constituição da República em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade à ação à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira no artigo 216 estabelece que em seu parágrafo primeiro que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários registros vigilância tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação no que se refere à competência para legislar essa matéria o artigo 24 inciso 7 da Constituição da República confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico para evitar situações de insegurança jurídica aos direitos de particulares e aos interesses da administração pública situações essas que decorrem da utilização inapropriada de terminologia que é própria aos citados procedimentos administrativos de proteção do patrimônio cultural essa comissão passou a entender que é mais adequada a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual isso porque como se sabe a legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural relacionando-a ao conceito de um ato administrativo que descreve registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural diante diante disso notamos que o projeto em apreço em seus termos originais não se amolda ao consenso formado nessa comissão e em outros órgãos desse parlamento sobre os limites jurídicos da atuação do poder legislativo para a proteção de patrimônio cultural nesse sentido o mais adequado é a observança do disposto na lei 24.219 de 15 de julho de 2002 que dispõe sob o título de relevância e interesse cultural do Estado como conclusão e fácil do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 788 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece relevante interesse cultural do Estado garimpo artesanal do distrito de Antônio Pereira em Ouro Preto Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 o garimpo artesanal no distrito de Antônio Pereira município de Ouro Preto artigo 2 o reconhecimento de que se trata essa lei conforme dispõe o artigo 2 da lei 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3 essa lei entra em vigor na data da sua publicação esse é o meu parecer presidente está em discussão presidente Arnaldo com a palavra o deputado Alec Pimentel para discutir eu venho a esta comissão novamente para aqui agradecer trabalho o deputado Tiago Cota aqui também a deputada Beatriz nós três temos responsabilidade com esse território epígrafe deputada Beatriz que esteve presente também junto com a comissão ao ouvirmos os garimpeiros e garimpeiras artesanais e tradicionais porque nós temos aqui um conceito em disputa em tempo em que a gente denuncia o que fizeram aqueles que exploraram e mataram os Yanomamis em plena Amazônia no século 21 nós temos aqui a companhia Vale promovendo o mesmo a Vale mandou a polícia descer o cacete nos garimpeiros prendeu a bateia de Dona Ivone levou o povo para a delegacia tirou o sustento aquela bateia de Dona Ivone era uma bateia que passou para ela do avô para o pai e o pai confiou aquele instrumento que levou o alimento para dentro da dispensa e garantiu o sustento daquela família são muitos deputado Tiago conhece deputada Beatriz não só conhece como luta mas a Dona Ivone acabou de me dar uma boa notícia nós temos o habeas corpus da nossa bateia esses instrumentos serão devolvidos porque não deveriam nem ter sido apreendidos e de fato quando estivemos agora no dia 15 de agosto dia de Nossa Senhora da Conceição da Lapa patrimônio histórico cultural de relevância como patrimônio hídrico da nossa Serra de Ouro Preto nós também pudemos ali ver os trabalhadores que foram machucados depois violentados pela polícia militar novamente no dia em que estavam curtindo o seu resultado de um time uma agremiação do futebol e esse projeto de lei deputado Tiago e deputado Arnaldo aqui todos presentes na comissão ele é um conjunto de ações para que esta população tricentenária continue a ter o direito de sobreviver no território sabe o que está em cima da cabeça desse povo uma barragem da vale chamada barragem do doutor porque este povo foi condenado a ter que chamar os seus opressores de doutor a vida toda uma barragem que coloca aquela comunidade da Baixada e de Antônio Pereira da Vila Samarco em risco ela continua com este nome grave de opressor então este projeto de lei ele não só trata da relevância deste patrimônio histórico cultural e material mas trata da forma de resistência do nosso povo que procura bateando um ouro a história do nosso município de Ouro Preto passa por aí quando ainda buscando na história aqueles seres humanos escravizados que vão ali naquele terreno naquela água fria com corpo nu muitas vezes embebecidos de cachaça para poder tirar o frio muitas vezes sem os dentes porque eles foram arrancados por não ter direito à saúde muitas vezes sem a condição material de ter uma roupa os garimpeiros que parecem ser condenados pela sua própria história que garimpam garimpam e quase nada tem a não ser o sustento para marmita e o leite para o neném eu diria que nós estamos fazendo aqui um dos conjuntos de proteção dessa população que há 300 anos se instalou ninguém vive num lugar sem água Beatriz e o que a Vale faz desviar curso de rio matar pessoas e ninguém está preso a não ser a bateia de Dona Ivone que com boa notícia assim como esse projeto de lei que eu compartilho com vossa excelência porque essa luta é nossa essa luta é do povo e no dia 15 sabe o que eu cantei lá? eu puxei assim uma dessas músicas nossas de animação do povo e dizia assim traga a bateia de luta deixa a bateia passar essa é a nossa conduta vamos unir para lutar e é nesse sentido que eu agradeço que aqui nesta comissão a gente possa fazer justiça e ser voz daqueles invisíveis que não tem direito e que tem os seus instrumentos de trabalho apreendidos por uma polícia violenta que está sendo comandada pela Vale e pelas mineradoras nos territórios obrigado presidente obrigado relator para discutir presidente para discutir deputada Beatriz em seguida deputado Tiago Cota obrigada presidente eu quero parabenizar o deputado Leleco pelo projeto de lei 788 de 2023 e o relator Tiago deputado Tiago Cota pelo seu parecer a gente que atua em territórios que estão que a mineração gera conflitos não é o território que está em conflito com a mineração mas onde a mineração chega ela gera conflitos nós sabemos que uma das características é a criminalização do seu povo e os garimpeiros artesanais o garimpo tradicional foi muito criminalizado desde o crime da Vale Samarco e BHP falar o nome das criminosas é importante para que a gente nunca se esqueça e para que a gente não se esqueça de que nenhum deles está preso até o momento mas o povo está preso lá em novembro de 2015 porque esse é o crime de 2015 que nós estamos falando o povo está preso naquele 5 de novembro porque a sua vida não lhe foi devolvida o seu modo de subsistir de viver as suas tradições elas foram interrompidas e não foram devolvidas quase oito anos depois do crime então o projeto de lei de vossa silência deputado ele cumpre uma função de tirar essas pessoas de uma invisibilidade que a Vale Samarco e BHP tentam impor nos territórios principalmente ali mariana ouro preto a Vale atua na criminalização das pessoas e eu me lembrei e por isso que pedi a palavra o presidente para compartilhar inclusive a última criminalização que foi no último sábado quando o marino que tantas vezes veio a esta assembleia participou de tantas comissões estava no seu território no seu terreno da sua propriedade e não aceitou que a renova que a continuidade do crime da Vale Samarco e BHP vai renovando o crime ia fazer obras no seu território o território é do marino a renova é uma intrusa e quem foi detido e levado à delegacia o dono do terreno o marino foi detido levado à delegacia o marino teve escoriações o marino foi agredido o marino que em 2015 era um dos maiores produtores de leite da região rural de mariana deputado lucas lasmar olha a inversão olha a criminalização vocês vão me dizer que isso não tem nada a ver de constitucionalidade legalidade nem juridicidade mas tem a ver com projetos de lei do deputado Leleco e nós que fazemos lutas contra poder econômico quando os nossos projetos de lei avançam a gente celebra muito e o deputado Arnaldo tem uma característica de colocar os nossos projetos para votação aqui na comissão de constituição e justiça isso é muito importante porque nós sabemos que o nosso trabalho parlamentar parte dele se espelha quando tramitam projetos de lei e esses que nós construímos nos territórios cujas pessoas são criminalizadas pela Vale Samarco BHP Renova as pessoas se veem em projetos dessa natureza sabe deputado Arnaldo por isso que eu quis parabenizar então parabenizar a comissão através da sua presidência não vou reclamar agora não vou falar não vou reclamar não vou apresentar problemas como eu já fiz até o momento mas essa tarefa também é importante deputado alguém tem que fazê-la parabenizar o deputado Leleco pela autoria e o deputado Tiago Cota pela relatoria porque assim as pessoas se veem retiradas dessa tentativa de invisibilidade e nos ajuda a enfrentar a criminalização que a Vale Samarco BHP e Renova produzem nos territórios e aproveito para deixar ao Marino o meu abraço minha solidariedade a ele e a sua família é uma família maravilhosa deputado Arnaldo outro dia estava na casa deles naquele fogão além é maravilhoso e é uma coisa incrível também não tem nada a ver com constitucionalidade mas meus momentos finais aqui como que as pessoas oito anos depois do crime oito anos depois de serem tão machucadas maltratadas pela Samarco BHP Renova Vale e pelo Estado o Estado foi o agressor do Marino no sábado o Estado que devia protegê-lo foi quem violou o seu direito ao lado da Renova no sábado e é espantoso como que essas pessoas mesmo tão machucadas são tão afetivas nos recebem com tanto carinho com tanto zelo que foi a Maria que fez um almoço maravilhoso no dia a esposa do Marino no dia que eu andei nos territórios fazendo o trabalho parlamentar e os pais da Maria nos recebeu no final do dia para tomar o café então assim o almoço o café é pela cozinha da casa das mineiras e dos mineiros que o afeto fica mesmo com tantas violências que essas pessoas vivem então deixar aqui minha consideração aqui tem um projeto de lei deputado Arnaldo para reconhecer o cemitério de Paracatu de baixo como patrimônio material olha que ponto a gente chega deputado Thiago esse projeto de lei eu apresentei a pedido do Marino e de outras pessoas da comunidade que não querem que a Renova retire o cemitério de onde ele está para fazer um novo reassentamento etc etc o direito das pessoas de 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 rememorar os seus no cemitério da comunidade porque lá a Vale e Samarco BHP e Renova retiraram da vida das pessoas o direito da memória dos seus entes e o direito à igreja porque a igreja é um lugar da celebração é o lugar do encontro da comunidade e que a Samarco Vale BHP e Renova também retirou isso da comunidade ali naquela região então deixar aqui esse registro da luta dessas pessoas contra as permanentes violações de direitos e a invisibilidade que o deputado Leleco as retira dessa invisibilidade ao apresentar esse projeto de lei então parabéns vale a pena votar e aprovar o projeto de lei 788 de 2023 Presidente Arnaldo eu serei breve eu queria primeiro parabenizar a autoria do deputado Leleco e eu acompanho o trabalho dele ao lado de todos que militam nesta pauta e que geram emprego geram renda sustentam a sua família e na nossa querida Antônio Pereira eu brinco Leleco Antônio Pereira está no território de Ouro Preto mas pertence de fato a Mariana o povo de Antônio Pereira tem um carinho e uma convivência diária com Mariana e eu acho que talvez Pereira seja o local que mais simboliza as duas cidades irmãs porque ali há essa mistura profunda de Ouro Preto e Mariana e das nossas características e da nossa essência regional e eu tenho falado deputada Bia que a gente aqui muitas das vezes de forma muito provavelmente não intencional alimenta o ódio a divergência e aquilo que nos separa nos desune mas é importante também o parlamento promover aquilo que nos une aquilo que nos agrega aquilo que a gente pensa como convergência e este é um projeto que eu tive a alegria de poder relatar deputado Leleco porque muitas das vezes as pessoas falavam assim Tiago você é contra a atividade dos garimpeiros artesanais e eu disse assim olha me fala uma palavra minha ao longo da minha vida contrária a qualquer atividade artesanal seja dos garimpeiros seja da panela de pedra mariana como nós aqui promovemos essa matéria assim como também a panela de pedra de santa rita de ouro preto e tantas outras promoções que nós temos que fazer para poder dar visibilidade na geração de emprego renda da nossa região e que eu acho que são as características da nossa região deputada Bia fala muito isso a longo do tempo sobre a questão da renova eu deputada Bia sempre me posicionei contra a renova tínhamos que ter feito eu assinei pedi lutei e eu sempre me posicionei contra a renova sempre prefeito Celso tomou posse no dia seguinte ele mandou suspender todos os contratos da renova no que diz respeito a Mariana a fundação renova para mim é uma tragédia tão grande quanto a tragédia que ocorreu em Mariana com o rompimento da barragem do fundão tão grande da noza para Mariana da noza para Minas Gerais se gastou na fundação renova mais com consultoria do que com indenização alimentou muita gente que nem conhece a nossa região e tem alimentado e mexer com a renova mexe com interesses de poderosos de todos os âmbitos não é fácil digo a você com toda certeza certa vez alguém me perguntou deputado o senhor é a favor da mineração eu digo assim eu sou a favor do desenvolvimento econômico sou a favor da geração de emprego de renda sou de uma região mineradora se tirarmos a mineração da minha região a nossa região terá uma dificuldade financeira enorme o que nos proporciona riqueza orçamentária é a mineração mas eu não sou a favor de mal feito não na minha visão a gente interpreta mal o debate algumas vezes a gente adentra um campo teológico ou de ideologia e falta um pouco de eficácia para apontarmos os maiores problemas se nós tivermos como vossa excelência falou muito bem aqui um executivo da Samarco o presidente da Samarco preso pelas suas ações nós não estaríamos falando do setor nós estaríamos punindo aquele ser humano que agiu de forma equivocada e talvez com uma punição tão assertiva como essa outros não ousariam continuar repetindo os mesmos erros porque a gente ensina demonstrando que há também uma lei que é para todos e não só para como bem disse o deputado Leleco aqueles que não tem condições de pagar os melhores escritórios de advocacia quando a polícia militar foi até Antônio Pereira no dia 15 no momento de festividade o deputado o vereador que tem um trabalho belíssimo representando o Pereira e que é meu amigo pessoal Wander Leitor teve comigo me mostrou as imagens eu fiz uma nota de repúdio disse a ele que juntamente do deputado Leleco de todos aqueles que são contra essa forma equivocada de combate aquilo que possa estar sendo feito de mal feito no município nós temos que aqui dar a luz e dar a voz eu acho que a nossa região tem sido palco de uma politização muitas das vezes equivocada nós temos que começar a tratar isso de forma coerente técnica e nós podemos divergir sabe deputada Bia mas eu acho que a gente não diverge de tudo não a gente pode divergir de algumas coisas mas a gente converge em tantas outras e é importante também que a gente mostra que há muita convergência neste parlamento para a região dos inconfidentes para Mariana para Ouro Preto e eu fico muito feliz de poder ter tido a honra de ser designado pelo nosso presidente Arnaldo que faz um brilhante trabalho nessa casa para relatar essa matéria que é para mim tão importante e que diz respeito a nossa região né deputado Leleco então parabéns pela sua atividade pela sua ação pela sua iniciativa já peço aqui de antemão presidente que se for possível me dar a honra de ser o relator deste processo que foi encaminhado pela deputada Bia para a questão do cemitério do Paracatu de Baixo para mim seria motivo de muito orgulho porque pertenço ao município de Mariana com muito orgulho e finalizo dizendo aqui deputado Zé La Viola nós estamos quase participando de um fórum de esquerda nesta comissão de Constituição e Justiça veja bem deputada Bia deputado Leleco do PT deputado Celinho do PC do B deputado Lucas do PV do Rede e eu do PDT só sobrou você aqui Zé La Viola do Novo porque o Arnaldo pelo flerte que está ocorrendo aqui entre a Bia e ele eu acho que a gente pode convidá-lo para vir para a frente da esquerda aqui nesta casa que eu acho que será uma aquisição e tanta pela sua competência pela sua capacidade ainda em discussão como fui citado várias vezes aqui primeiro agradecer as palavras da deputada Beatriz Sequeira parabenizar o deputado Leleco Pimentel parabenizar o deputado Tiago Cota pela relatoria e dizer que nós temos tentado aqui nesta comissão reforçar cada vez mais o trabalho do parlamento eu admiro muito eu repito isso por onde passo eu admiro muito todos aqueles que se dispuseram a fazer vida pública mas admiro mais ainda aqueles que compõem a vida parlamentar sejam nas câmaras municipais nas assembleias relativas no congresso nacional essa questão inclusive de fazer ou de dividir esquerda e direita para mim já está ultrapassado há muito tempo nós precisamos avaliar as ideias independente de quem são os autores das ideias nós precisamos avaliar o conteúdo dessas ideias independente de onde parte essas ideias hoje nós estamos vivendo muito esse momento de saber quem é que assina a autoria da ideia do projeto da necessidade de discussão eu tenho um olhar muito atento com a coerência e eu falo que a coerência nos cobra um preço muito caro na vida pública porque muitas das vezes mudam-se os gestores aqueles que estão à frente mas a coerência ela não pode mudar se a gente fala que essa capinha aqui ela é azul ela tem que ser azul em qualquer momento em qualquer lugar seja ele qual seja o governante que esteja à frente isso é coerência com ideias com projetos e com vida pública o professor Franco Montoro disse certa vez que era preciso ouvir as vozes das ruas e eu repetia agora há pouco num evento que participei e acrescentei nós precisamos ouvir e compreender as novas vozes das ruas os tempos mudaram há muita coisa há muita vida fora dos gabinetes há muita vida que pulsa lá fora e o parlamento sabe fazer isso o parlamento anda comunica dialoga traz aqui para dentro esse diálogo e o que a gente vê muitas das vezes é que os governos precisam aprender e compreender ouvir essas novas vozes que estão vivendo lá fora eu acho que isso é importantíssimo no nosso trabalho nós temos procurado aqui os projetos parlamentares eles terão sempre atenção especial eles vão caminhar eles vão vir para ser apreciados e que seja feito o bom debate na sua tramitação essa é a comissão de constituição e justiça da assembleia legislativa de Minas Gerais pela hora presidente com a palavra o deputado Lucas Lasmar quero ser breve e parabenizar pelo que nós estamos vendo aqui agora essa essa junção de ideias eu sou o segundo mais novo aqui o Laviola é mais novo que eu e ver essa riqueza de palavras até mesmo quero parabenizar o Leleco as suas falas me emocionaram da forma como o senhor falou a riqueza dos detalhes que o Tiago Cota nos disse aqui eu falo que é de suma importância achar esse equilíbrio e acaba que quando a gente tenta achar equilíbrio a gente tem sempre encostando em algumas paredes e em outras não mas eu acho que essa é a questão salutar da casa principalmente hoje hoje é um dia que realmente valeu a pena vir aqui na CCJ porque nós tivemos essa essa construção então queria parabenizar a todos e principalmente o presidente por pautar esse projeto obrigado está em votação o parecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado não tem os outros não você não tem nada parabéns agora queria presidente convidá-los então para a soltura da nossa da nossa bateia da dona Ivone vou mandar um convite para vocês importante projeto de lei 891-2023 primeiro turno cria o fundo mineiro de combate à prevenção ao câncer e da outras providências de autoria do deputado Elismar Prado de minha relatoria estou apresentando requerimento para que seja baixada em diligência a secretaria de estado de saúde a secretaria de estado de planejamento e gestão para que informe sobre a viabilidade da medida contida no projeto bem como sobre os eventuais impactos no orçamento e na estrutura administrativa do estado o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei número 900 de 2023 primeiro turno cria o selo eco empresa comprometida no combate à obesidade de autoria do deputado coronel Sandro de minha relatoria da qual eu passo a leitura do parecer de autoria do deputado coronel Sandro projeto de lei epígrafo cria o selo eco empresa comprometida no combate à obesidade projeto de lei análise pretende em síntese instituir o selo eco empresa comprometida no combate à obesidade destinada às empresas localizadas no estado que desenvolvam ações e projetos relacionados ao combate à obesidade sobrepeso e que cumpram regularmente suas obrigações fiscais e responsabilidades sociais feito esse breve resumo da proposição do ponto de vista jurídico cabe assinalar que de acordo com a Constituição da República a União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse nacional relacionadas ao artigo 22 e aos municípios sobre assuntos de interesse local conforme preceitou o artigo 30 da mesma carta a delimitação da competência do estado membro está consagrada no parágrafo 1º do artigo 25 que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do município a criação de condecoração pertence ao campo de competência legislativa do estado e a deflagração de seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membro desta casa uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do estado como de competência reservada à mesa da assembleia aos chefes dos poderes executivos ou judiciários do ministério público ou do tribunal de contas no conteúdo também não se constata ofensa aos princípios constitucionais e ao conjunto dos direitos e garantias dispostos na Constituição brasileira ao contrário a proposta em análise contribui tanto para o reconhecimento de esforços que já vem sendo realizados pelas empresas para combate à obesidade e ao sobrepeso quanto para o estímulo a novas iniciativas em atenção à proteção e defesa da saúde avaliação da adequação e pertinência dos requisitos exigidos para concessão do selo será devidamente realizada pela comissão de mérito em face do exposto concluímos pela jurisdicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 900 de 2023 é o parecer estar em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado agora nós faremos a chamada dos projetos que foram invertida a ordem em virtude do requerimento aprovado no início dos nossos trabalhos que são de relatoria do deputado Lucas Lasmar projeto de lei complementar número 50 de 2020 primeiro turno dispõe sobre o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana do Vale do Aço nos termos das leis complementares números 88 e 90 de 12 de janeiro de 2006 de autoria do deputado Celinho Citrocel relatoria do deputado Lucas Lasmar aqui o indago está em condição da emissão do parecer sim com a palavra deputado Lucas Lasmar parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar 50 de 2020 de autoria do deputado Celinho Citrocel o projeto de lei complementar 50 de 2020 dispõe sobre o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana do Vale do Aço nos termos da lei complementar 88 e 90 de 12 de janeiro de 2006 o projeto de lei complementar em análise institui o plano diretor de desenvolvimento integrado PDDI da região metropolitana do Vale do Aço RMVA previsto pelo inciso 4º do artigo 46 da Constituição do Estado pelas leis complementares número 88 e 90 ambas de 12 de janeiro de 2006 e pela lei federal 13.089 de 12 de janeiro de 2015 que instituiu o estatuto da metrópole conforme os dispositivos de lei complementar capte do artigo 1º a proposição prevê nesse artigo segundo que o PDDI é um instrumento de planejamento composto por princípios diretrizes políticas programas e instrumentos para o desenvolvimento urbano e regional sustentável constituído por dimensões estruturais e eixos integrados que estabelece para o RMVA primeiro as diretrizes para as funções públicas de interesse comum dois a macro macrozoneamento territorial terceiro as diretrizes e parâmetros quanto ao parcelamento uso e ocupação do solo urbano quarto as diretrizes quanto às articulações intersetoriais das políticas públicas cinco a delimitação das áreas com restrições urbanas visando a proteção do patrimônio ambiental ou cultural e daquelas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais sexto as diretrizes para a implantação da política metropolitana de habitação sétimo o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições em consonância com a governança do RMVA estabelece no ordenamento jurídico estadual neste contexto aferimos que o plano o PDDI é o principal instrumento de planejamento de uma região metropolitana sua elaboração é disciplina pela construção estadual pelas leis complementares 88 e 90 de 2006 e pela lei federal 3089 de 2015 estatuto da metrópole registramos ainda que o PDDI equivale ao plano de desenvolvimento urbano integrado PDUI previsto no estatuto das metrópoles a região metropolitana do vale do aço RMVA foi instituída pela lei complementar 51 de 30 de dezembro de 98 revogada pela lei complementar 90 de 12 de 2006 que atualmente dispõe sobre a região metropolitana do vale do aço neste contexto há fundamento constitucional para a instituição do plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana razão pela qual se afere a competência estadual para legislar sobre a matéria por meio de lei complementar consoante se extrai dos seguintes positivos da construção mineira artigo 42 o estado poderá instituir mediante lei complementar região metropolitana aglomeração urbana e micro região constituída por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar o planejamento a organização e a execução de funções públicas de interesse comum artigo 45 considera-se região metropolitana ou conjunto de municípios limítrofes que apresentam a ocorrência ou a tendência de continuidade de tecido urbano e de complementar de funções urbanas que tenham como núcleo o capital do estado ou metópole regional e que exige planejamento integrado e gestão conjunta permanente para que todos os entes neles atuem artigo 46 haverá a cada região metropolitana um um membro da assembleia metropolitana dois um conselho um conselho deliberativo de desenvolvimento metropolitano terceiro uma agência de desenvolvimento com carácter técnico e executivo quarto um plano diretor de desenvolvimento integrado cinco um fundo de desenvolvimento metropolitano parágrafo primeiro a assembleia metropolitana constitui o órgão colegiado de decisões superiores e de representação do estado dos municípios na região metropolitana competindo-lhes primeiro definir as macro diretrizes do planejamento global da região metropolitana dois vetar por deliberação de pelo menos dois terços de seus membros resolução emitida pelo conselho deliberativo de desenvolvimento metropolitano parágrafo segundo fica assegurada para fins de deliberação representação paritária entre os estados e municípios da região metropolitana na assembleia metropolitana nos termos da lei complementar parágrafo terceiro o conselho deliberativo de desenvolvimento metropolitano é o órgão colegiado na região metropolitana ao qual compete primeiro deliberar sobre o planejamento e execução das funções públicas de interesse comum dois elaborar o programa normativo de implantação e execução das funções públicas de interesse comum terceiro provocar a elaboração e aprovação do plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana quarto aprovar as regras de compatibilização entre os planejamentos da região metropolitana e as políticas setoriais adotadas pelo poder público para a região quinto deliberação sobre a gestão do fundo de desenvolvimento metropolitano parágrafo quarto fica assegurada a participação de representantes do estado dos municípios da região metropolitana e da sociedade civil organizada no conselho deliberativo de desenvolvimento metropolitano destaque-se também a lei federal 3089 de 2015 estatuto da metrópole que estabelece diretrizes gerais para o planejamento a gestão e execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelo estado normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa e critérios para o apoio da união e ações que envolvam governanças interfederativas no campo de desenvolvimento urbano veja-se portanto que o estatuto da metrópole é responsável pelo estabelecimento de normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa a esse respeito destacamos o dispositivo do artigo parágrafo quarto no parágrafo quarto do artigo décimo a qual prevê que as regiões metropolitanas deverão contar com o plano de desenvolvimento urbano integrado que será elaborado de forma conjunta e cooperará por representantes do estado dos municípios integrantes da unidade regional e a sociedade civil devendo ser aprovado pela instância colegiada competente conselho deliberativo da região metropolitana antes do seu encaminhamento apreciação da assembleia legislativa artigo décimo as regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão contar com o plano de desenvolvimento urbano integrado aprovado mediante lei estadual parágrafo quarto o plano previsto no capítulo deste artigo será elaborado de forma conjunta e cooperada por representantes do estado dos municípios integrantes das unidades regionais e a sociedade civil organizada e será aprovado pela instância colegiada a que se refere no artigo oitavo dessa lei antes de seu encaminhamento a apreciação da assembleia legislativa no que tange a iniciativa legislativa oportuno registrar que nos termos do artigo 65 da constituição estadual a iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da assembleia legislativa ao governador do estado ao presidente do tribunal de justiça ao presidente do tribunal de contas ao procurador geral de justiça e aos cidadãos na forma e nos casos definidos na constituição além disso o artigo 66 da constituição mineira prevê as matérias iniciativa legislativa privativa entre as quais não se encontra expressamente a temática em apreço razão pela qual aferimos a viabilidade da iniciativa parlamentar por fim cumpre-se informar que diante da complexidade e multidisciplinaridade da matéria tratada nesse projeto bem como das atribuições regimentais da comissão de constituição e justiça cumpre-se neste momento fazer apenas análise jurídica formal caber nas comissões de mérito a realização de um estudo mais aprofundado da matéria por motivos de expertise e afinidade conclusão em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei complementar 50 de 2020 na forma apresentada está em discussão o parecer com a palavra deputado selinho citrossel primeiramente eu quero aqui agradecer e parabenizar ao deputado luca lasmar pelo relatório apresentado sugerindo pela sua aprovação dizer luca lasmar que o pddi ele é o principal instrumento de administração de gestão pública de uma região metropolitana e nós estamos no vale do aço numa segunda região metropolitana do estado de minas gerais e neste pddi que nós apresentamos estão ali constantes o planejamento as diretrizes as políticas e os instrumentos para um desenvolvimento urbano integrado seja na área da saúde seja na área da educação seja na área da segurança seja na área da infraestrutura do transporte metropolitana e com a aprovação na ccj a gente dá mais um passo mais uma etapa na consolidação da região metropolitana do nosso vale do aço e o pddi vai propiciar o desenvolvimento articulado e complementar as cidades as iniciativas estruturantes integradoras e complementares com a representação paritária entre estado e municípios e de certa forma respeitando a autonomia de cada município então eu quero aqui agradecer dizer que esse plc 050 foi uma construção coletiva foi uma elaboração conjunta e democrática que envolveu a representação do governo do estado deputado arnaldo e dos municípios da região do vale do aço timoto e patinga coronel fabriciano santana do paraíso e toda a sociedade civil que participou amplamente na discussão desse pddi por isso eu quero aqui pedir mais uma vez aos deputados e deputadas presentes pela aprovação do relatório para que a gente possa dar mais esse passo na nossa região metropolitana do vale do aço muito obrigado presidente com a palavra o deputado da lei pimentel já tinha estamos em discussão depois seguido o deputado lucas a nossa saudação deputado selinho sintrocel eu sou seu suplente no conselho da agência metropolitana que é responsável pela implementação da política da elaboração do pddi e também como vice-presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização terei zelo e dedicação para cuidar deste pddi agora apresentado então queria te adiantar isso selinho pela pela importância eu estive durante 13 anos conselheiro nacional das cidades ali pude nas matérias da mobilidade urbana do saneamento ambiental de tantas outras expressões colocarmos em prática a lei ainda de 2001 que era o estatuto da cidade e pudemos durante o processo de conferência não só elaborar e ajudar para que a tramitação do estatuto da metrópole também pudesse ajudar nesse debate das regiões metropolitanas brasileiras e da América Latina porque nós temos de fato um certo desânimo ao ver os estados os governos estaduais não valorizarem soluções integradas para situações que são da vida das pessoas que não tem mais limite entre município e outro as pontes ultrapassam esses limites e o povo vai assim carecendo de políticas públicas que ora estão apresentadas no PDDI então ao dizer também que é um reflexo da ausência da assistência técnica gratuita aquilo que a gente diria que para um corpo enfermo existe hoje o SUS para uma cidade que está enferma nós precisamos de uma assistência técnica que seja capaz de ajudar as cidades a saírem da enfermidade isso se dá com o planejamento e isto está refletido aqui no projeto de lei e isto também quero te dizer deputado Celinho que nós vamos cuidar com muito apreço talvez uma grande sugestão seja que ainda neste processo claro que nós queremos celeridade que a gente consiga ter uma audiência pública onde os deputados deputados e a sociedade civil consiga de fato entender a magnitude e a importância da aprovação desse PDDI então faço aqui minha palavra de uma pessoa que se dedica a pelo menos 20 anos aos temas da reforma urbana e aqui nós temos um projeto de lei que vai nessa direção e apresenta inclusive uma revisão que está prevista para 10 anos nesta campanha que fizemos em Minas pelos planos diretores urbanos o PDDI é sem dúvida aquilo que nós queremos que seja mais priorizado porque se trata de regiões onde as populações dependem ou interdependem mais ainda das relações que são estabelecidas pelo PDDI pela agência pelo conselho assim como todos os órgãos consultivos e de participação então parabéns Celinho parabéns ao deputado Lucas Lasmar que eu quero também aqui me solidarizar viu nós recebemos notícias Lucas da violência que o senhor sofreu durante o final de semana de um prefeito que em que pese o jornal dá notícias disso quando o senhor manifesta aqui que na política as divergências de opinião não devem significar hostilidade eu creio que o senhor esteja falando desta violência que o prefeito do município de Cláudio deferiu contra você e que de nossa parte tem aqui todo o repúdio também então quando o senhor que está sempre afeto aos debates chama a atenção para que a gente tenha mais cuidado um com o outro nós queremos ter esse cuidado também de dizer da nossa solidariedade do nosso repúdio a esta violência pelo senhor sofrida por aquele prefeito que com certeza não deve gozar de nenhum apreço daqueles que entendem que política é lugar da gente procurar sim dirimir os conflitos mas que a gente nunca pode terminar com hostilidade com aquilo que a gente não concorda que o outro disse obrigado com palavra presidente só para a gente poder acrescentar nesse projeto tão importante o deputado Celinho o PDDI ele já foi elaborado por todos os atores onde o próprio deputado faz parte do conselho e também membro do PDDI onde o próprio governo já aprovou a questão da região metropolitana aprovado no ano de 2019 né Celinho então 2018 então nós estamos aqui simplesmente fazendo essa esse avanço no quesito de aprovar e reconhecer isso através de lei importante destacar também que nós tivemos uma mudança no estatuto das metrópoles que é a lei 13.089 de 12 de janeiro de 2015 onde retira a exigência da obrigação do envio do projeto de lei pelo governador e também retira que se ele não enviar o projeto não caracteriza improbidade administrativa então nós temos eu acredito sim a legitimidade de aprovarmos e seguimos o rito correto respeitando toda a legislação estadual então parabenizo ao deputado por fazer esse projeto tão importante encerra essa discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 123 de 2023 primeiro turno regula a comercialização de produtos odontológicos de uso restrito profissional no âmbito do estado de autoria do deputado doutor Jean Freire e relatoria do deputado Lucas Lasmar a quem ainda está em condição da emissão do parecer sim uma palavra do deputado Lucas Lasmar de autoria do deputado doutor Jean Freire o projeto de lei empígrafe regula a comercialização de produtos odontológicos de uso restrito profissional no âmbito do estado o projeto de lei análise visa proibir a comercialização de produtos do uso odontológico profissionais em locais que não possuem a devida autorização de âmbito municipal estadual ou federal estabelece também as normas mais detalhadas referentes a essas proibições a matéria insere-se ao âmbito da defesa de proteção à saúde da população cuja competência para a lei é concorrente ao estado a união estados e municípios nos termos do inciso décimo segundo do artigo 24 da constituição federal além disso trata-se de uma temática que não invade a competência de iniciativa privativa tendo em vista que as matérias inseridas no bojo da proposição em causa não se encontram no âmbito dos dispositivos do artigo 66 da constituição do estado há de se ressaltar a pertinência da regulamentação da matéria por meio de normas jurídicas com validade nacional especialmente pela agência nacional de vigilância sanitária pois se justifica a necessidade da exigência de um único padrão de comercialização de medicamentos insumos e outros dispositivos médicos e odontológicos em todo o território brasileiro garantindo assim o padrão sanitário de todos os produtos entretanto cabe a esse estado contribuir com o controle e a fiscalização e o monitoramento das ações definidas em âmbito nacional em cooperação e parceria para que a comercialização de produtos de uso odontológico profissionais objetos da proposição seja feita de forma satisfatória e adequada em termos higiênicos sanitários para a população por isso sugerimos a inclusão do parágrafo 3º ao artigo 99 da lei 13.317 de 24 de setembro de 99 que contém o código de saúde do estado de minas gerais a fim de que se reforce o controle e a fiscalização sobre embalagens rotulagens e comercialização de dispositivos odontológicos conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade condicionalidade e ilegalidade do projeto de lei 123 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 99 da lei 13.317 de 24 de setembro de 99 que contém o código do estado de saúde de minas gerais a assembleia do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica crescido ao artigo 99 da lei 13.317 de 24 de setembro de 99 a seguinte parágrafo 3º artigo 99 parágrafo 3º considera-se infração nos termos do inciso 12º do capítulo desse artigo deixar de observar as normas da agência reguladora de saúde quanto às embalagens rotulagens e comercialização de dispositivos odontológicos artigo 2º essa lei entra em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 125 2023 primeiro turno dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar na rede pública e privada do estado e da outras providências de autoria do deputado doutor Jean Freire e relatoria do deputado Lucas Lasmar que o indago está em condição da emissão do parecer sim com a palavra o deputado Lucas Lasmar de autoria do deputado doutor Jean Freire o projeto em análise dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar da rede pública e privada do estado e da outras providências fundamentação projeto de lei e análise visa obrigar os hospitais a prestarem assistência odontológica a pacientes sob regime de internação no que diz respeito a diagnóstico tratamento e ações preventivas para eventos adversos a proposição também exige que essa assistência seja realizada por cirurgiões dentistas com capacitação na área odontológica hospitalar este é um tema afeto a proteção de defesa da saúde que de acordo com o artigo 24 inciso 12 da condição da república são matérias competitivas desculpa de competência legislativa concorrentes da união estados e distrito federal ademais o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa indicados no artigo 66 da condição do estado não vislumbramos portanto óbvio se jurídico constitucional a deflagração do projeto legislativo por iniciativa parlamentar entretanto em que pese o nobre a intenção do autor observa-se que o projeto em análise busca dar um status legal à matéria que por sua natureza tem caráter eminentemente administrativo situado no campo da atuação do poder executivo por essas razões ressalta-se que a CCJ já se manifestou diversas vezes pela inconstitucionalidade anti-juridicidade e ilegalidade de projetos de lei que visam instituir ações ou programas de natureza administrativas contudo não obstante esse vício formal do projeto em criar ações diretas para assistência odontológica a pacientes sobre regime de internação seu escopo principal é garantir um direito aos usuários dos serviços de saúde por isso apresentamos neste parecer o substitutivo número 1 conclusão pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 125 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera o artigo segundo da lei 16.279 de 20 de julho de 2006 que dispõe sobre os direitos dos usuários as ações e dos serviços públicos de saúde do estado assembleia de minas gerais decreta artigo primeiro fica crescido o artigo segundo da lei 16.279 de 20 de julho de 2006 o seguinte inciso 27 e o parágrafo 4 a seguir artigo segundo parágrafo 27 ter assegurada durante internação em hospitais de média e grande porte assistência odontológica relativa a diagnósticos tratamento e ações para prevenir eventos adversos na forma do regulamento parágrafo 4 para cumprimento dos positivos do inciso 27 o poder público poderá aproveitar serviços integrantes dos quadros atendidos aos requisitos disponíveis do regulamento sem que haja prejuízos ao atendimento de pacientes no serviço de urgência e emergência das unidades hospitalares a que se refere esse mesmo inciso o parecer está em discussão para discutir com a palavra o deputado Lucas Asmar quero aproveitar esse projeto de lei para a gente poder falar um pouco sobre um projeto que desde o momento que eu entrei nessa casa eu tenho defendido ele de todas as formas e escrevi ele em conjunto com o deputado Arley Santiago que é a PEC 13 não, esse já passou sim, só para não, mas a discussão desse projeto a discussão é do projeto que está na pauta deputado Lucas é porque vai gerar custo então eu faço a declaração de voto e faço essa fundamentação pode ser presente pode o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 734-2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Montebelo o imóvel que especifica de autoria do deputado professor Cleiton relatoria do deputado Lucas Lasmar indaga o relator se está em condição da emissão do parecer sim uma palavra ao deputado Lucas Lasmar excelentíssimo senhor presidente da comissão de construção e justiça o deputado a esse que subscreve na condição de relator do projeto de lei 734-2023 de autoria do deputado professor Cleiton que autoriza o poder executivo a doar ao município de Montebelo o imóvel que especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição baixada em diligência ao autor para que especifique que a finalidade do bem a ser doado como objetivo de comprovar o interesse público que será atendido para alienação proposta b a secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação afetiva do imóvel e se há algum óbvio na transferência de domínio pleiteada o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário lembrando aos membros da comissão que nós faremos a chamada em bloco por relator e a votação na mesma forma vamos começar chamando o projeto de lei 3.703 2022 turno único declara utilidade pública associação para o desenvolvimento comunitário do bairro Tancredo Neves e adjacências com sede do município de Montes Claros de autoria do deputado Gil Pereira relatoria do deputado Bruno Engler diante da sua ausência e tendo em vista os prazos regimentais avoco a relatoria concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3.999 2022 turno único declara utilidade pública o instituto bem viver Atalaia com sede do município de Virginópolis de autoria da deputada Celise Laviola da minha relatoria da qual concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 770 2023 turno único declara utilidade pública organização multidisciplinar de voluntariado e missão com sede do município de Belo Horizonte de autoria do deputado João Vítor Xavier relatoria do deputado Zela Viola aqui o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola eu concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentado o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram projeto de lei 857 2023 turno único declara utilidade pública o grupo cultural viva voz com sede do município Teófilo Ottoni de autoria do deputado Adriano Alvarenga relatoria do deputado Charles Santos tendo em vista sua ausência os prazos regimentais avoca a relatoria da qual concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão sob a mesa o requerimento de comissão 3974 2023 de minha autoria passa a presidência ao deputado Zé Laviola para que conduza o requerimento passo a presidência ao deputado Lucas Lázaro por favor para que faça requerimento requerimento de comissão 3974 2023 excelentíssimo senhor presidente da comissão de construção e justiça o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizado consulta pública no site dessa assembleia legislativa sobre o projeto de lei 4.264 2017 que institui a semana estadual de conscientização sobre atrofia muscular espinhal AMI em votação deputados deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado devolvo a presidência ao deputado Arnaldo agradeço deputado Lucas Lasmar requerimento de comissão número 3.982 2023 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes que requer que nos termos dos cumprimentos regimentais projeto de lei número 534 2023 que inclui no calendário oficial de comemorações e eventos do estado aniversário do campus muzambim do instituto federal de educação ciência tecnologia if sul de minas a ser comemorado anualmente em 22 de abril seja realizada consulta pública no site da assembleia legislativa de minas gerais o requerimento está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião só fazer uma declaração de voto brevemente com a palavra o deputado Lucas Lasmar gostaria de fazer uma declaração de voto sobre a questão da PEC 13 ela é de suma importância no momento que entramos na assembleia sempre defendi que a gente possa enviar em anos eleitorais emendas parlamentares aos hospitais filantrópicos asilos vilas e a paz nós sabemos que a dificuldade financeira dos hospitais ela é imensa principalmente em se tratando em anos eleitorais porque o que dá sustentabilidade principalmente em alguns hospitais para fecharem os seus caixas financeiros de forma anual são as emendas parlamentares então eu vejo que é de suma importância a gente aprovar ainda nesse segundo semestre esse projeto de lei que escrevi em conjunto com o Alex Santiago que vem para dar esse apoio às santas casas principalmente elas principalmente em Minas nós temos em torno de 300 hospitais filantrópicos que correspondem a 80% do SUS no nosso estado de Minas Gerais e em relação ao nosso país os hospitais filantrópicos representam 70% da alta complexidade então a gente vê que realmente ter essa proibição é uma matéria que está altamente obsoleta e essa casa vem para a gente fazer essa correção e dar esse apoio direto aos hospitais e nós temos um projeto de lei que é de nossa autoria também que é o 429-2023 para que a gente possa enviar de forma direta essas emendas parlamentares sem passar pelo Fundo Municipal de Saúde para que a gente consiga desviar um pouco dos problemas políticos desses municípios que tem um grupo político administrando a prefeitura e o outro o hospital então agora nós deputados vamos poder ouvir de perto as demandas desses hospitais fazer o plano de trabalho em conjunto com a SES para a gente poder fortalecer e resolver o problema que é imediato que às vezes quem faz o novo plano de trabalho através das emendas são os próprios prefeitos que tem essas divergências então a gente vem com esses dois projetos que eu acredito que tem que caminhar junto o projeto de lei 429 já saiu da CCJ da PU também e também da Comissão de Saúde onde então a gente se Deus quiser vai poder caminhar esses dois projetos em conjunto para atender os deputados e ao povo mineiro ainda nesse segundo semestre obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas hoje às 18h30 e amanhã dia 6 de nove 2023 às 9h com a finalidade de apreciar os projetos de lei número 406 1055 e 1295 de 2023 determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí Obrigado.